Renato, a gente vai ver aí a prisão desse homem em flagrante que estava tentando roubar uma motocicleta em um posto de combustíveis na zona leste da cidade. Um assaltante não identificado foi preso após tentar roubar uma motocicleta em um posto de gasolina localizado na avenida Dom Severino, zona leste de Teresina. Nas imagens obtidas pela nossa equipe, uma mulher está abastecendo sua motocicleta, quando um homem de camisa vermelha chega no local e anunciou o assalto. O frentista, ao perceber a ação criminosa, corre para pedir ajuda. O criminoso toma o capacete da vítima e chega a colocar na cabeça, mas no momento que ele tenta sair do posto, a motocicleta falha. Instantes depois, uma equipe de policiais militares chegam para prender o homem que se rende ao perceber a aproximação das autoridades. O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Uma testemunha relata o momento da ação criminosa. Eu estava aguardando para ser atendido, quando eu percebi que esse homem chegou junto da mulher e já foi pedindo a moto, colocando as mãos na roupa, para sacar uma arma. E observei que logo do outro lado da rua ia passando policiais motorizados. E me parece que foi o frentista que chegou a chamar a atenção deles. E logo de imediato, eles se aproximaram do posto, nas motos, e conseguiram abordar esses elementos. Ele já foi deitando com a mão na cabeça, os policiais conseguiram tirar da roupa dele um simulacro na qual ele andava fazendo esse assalto. E aí. Você vê aí, Renato, que ele já sabe aí o procedimento, né? Ele já deitou logo no chão, se entregou logo, já sabe tudo como é que é feito. Ele estava valente, né? De repente, quando ele viu a polícia... Não, acabou. Ficou calminho, deitou logo no chão. Acabou a valentia. Eita, meu Deus do céu, olha, a gente ri, porque enfim... Mas o negócio é sério, você está seguro, né? Ainda bem que chamaram aí os policiais, rapidamente eles chegaram, né? Para ajudar aí o dono dessa moto. Foi salvo aí por um tris, viu? E aí, ali, eu queria, novamente, se puder recuperar a imagem, pessoal, mais uma vez, enaltecer o trabalho da Polícia Militar através da ROCAM, que tem feito um trabalho preventivo incrível. Essa facilidade na mobilidade das motocicletas. Você vê ali, ali, ó, que eles vão fazer ali a conversão à direita e eles percebem que há uma ocorrência em andamento, né? Eles sobem o meio fio ali rapidamente e atravessam a pista. Aí, ó, o bandido estava cometendo o assalto, né? A coitada da jovem entregando ali sua motocicleta, né? Ô, Glória, foi salva. E aí, quando o camarada estava dando na chave, ó, passou ali a ROCAM. Na hora que ele viu, pronto, ó. Já deu a mão para os policiais. E aí, beleza? Foi puxando. Tô aqui, tô aqui, beleza, ó. Tá aqui, de boa, devolvi. De boa, não precisa fazer nada. Eu achei legal foi essa parte aí, que ele deu a mão assim e já tem todo o chão. Já é profissional do crime, já é, ele sabe. Já sabe todo o procedimento, né? Ai, meu Deus do céu. Que bom que nesse caso aí teve um final feliz para a dona da moto, né? Eu fiquei agora pensando aqui, Aline, se ele tentasse fugir na bisse e o pessoal da ROCAM com as motos 300 cilindradas. Ô, rapaz. Isso é uma vergonha que ele ia passar. Ele já sabe, né, Renato? Ele preferiu se entregar logo e pronto. Que aí resolvia o problema. Eu não sei porquê, mas nesse momento na minha cabeça está passando aqui que o nosso diretor Alisson está fazendo ali um recorte desse finalzinho aí para virar meme. Para ele mandar para os amigos dele aí para ficar rindo aí no final de semana. Beleza? É. Deita no chão, pá! Meu Deus. Olha, Renato, a justiça decide manter na cadeia a mulher suspeita.